e ainda ao meio-dia quando se nos tocam né aqui na rua São João mais um registro de um veículo né outro veículo que sofre a consequência dessa estrada aqui aguardando então o dia do calçamento eu falei assim não é problema da Prefeitura enfim nessa empresa né que é mais seis meses quando colocasse a terra aí e também aqui teria colocado essa terra mas a Prefeitura até abriu porque não tem um passar em outro local né e essa situação e os municípios então acabam né pagando o preço né acho que tomara que não tenha sofrido nenhum dano se não sofreu nenhum dano na caminheta com certeza mas ficou na valeta é isso aí Guarante Missões né não registramos os fatos só uns né são os fatos pontos mas infelizmente isso aqui nós temos que registrar registrar para ver a situação dessa empresa Prefeitura Municipal tem que ver se a empresa tem condições de fazer esse calçamento a mais seis meses tá parado então todo esse material ali esse mão de perro que eu achei que era para não é para guerra né lá na Rússia né com certeza não é trincheira mas a gente espera né que que adota providência urgente ou rouba o contrato com essa empresa e eu para mim é uma irracionalidade do contrato dessa empresa mandar colocar essa terra aqui aqui também tinha terra pretura abriu para dar passagem né imagina como é que vai ser aqui para frente antes de iniciar o tal calçamento o tal calçamento do prejuízo pessoal fala assim ah mas tá fazendo obras ou reclamando isso aqui não é obra isso é chinelagem a verdadeira chinelagem e irresponsabilidade de uma empresa não sei de onde que deixa tudo aqui atirado jogado que não sei se não tem pessoas não tem pessoal para fazer então como eu falei antes em outro vídeo não assumam compromisso não entre licitação é isso aí então no meio-dia e todo esse sábado a gente fez registro aqui nem mais um veículo com outros veículos irão então cair aqui na valeta a gente alerta pessoal que não passar na rua São João essa rua São João comanda aí a que dá acesso antigo a fábrica de sabão que é uma vergonha não tem para visitar em pleno centro de Guarani das Missões capital polonesa dos gaúchos